Tá legal, eu aceito o argumento, mas não me altere a esquerda tanto assim Olha que a rapaziada está sentindo a falta de um Karl Marx, de um Lenin, de um Rochimim Sem preconceito, de cor, de gênero e sexo, sem querer ficar perplexo porque o mundo é desigual Faça como o velho comunista, quer que a bandeira classista, pra vencer o capital, capital Faça como o velho comunista, quer que a bandeira classista, pra vencer o capital Aqui foi só falar no marxismo, pra nego bater, diz que é machismo, homofobia, que é racismo Mas não tem nada a ver, o que ele prega é contra esse discurso livre Peral que te engana com essa farsa de inclusão social O que ele prega é contra esse discurso livre Peral que te engana com essa farsa de ascensão social Proleta, a tua mais-valia, sustenta, banqueiro vagabundo Eu fico é com o meu marxismo, pois se eu tô com ele, é que eu explico o mundo Se tem vida no meu calo, é porque o marxismo não foi pelo halói Que foi só falar no marxismo, pra nego bater